Música De tanto levar frechada no teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talva de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar De tanto levar frechada no teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talva de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que velho estriguina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento De automóvel mata mais Que bala de revolver De tanto levar frechada no teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talva de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que velho estriguina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento De automóvel mata mais Que bala de revolver Amém.